Música Depois da chuva te deixo Ao pôr do sol eu te chamo Saindo ao outro meio Te fazer ameixar Relâmpagando o trem hoje Teu corpo como um paralho Ainda por cima estendei O teu céu para sonhares E te amo a família Pra que nem te adormeças Aí apago as estrelas E curro de vela lua E faz dormir toda lua Sobre o meu De novo Música 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 Teu corpo para vai, ainda por cima e cheguei. O que você tem, o amor que vai, ainda por cima e cheguei. E vai em uma rua sobre uma rua de um homem. E vai em uma rua de um homem. E vai em uma rua de um homem.